Hora Certa É dele a autoria de essa gente e outros poemas. Bom dia, meu querido amigo Balmito Carmo. Bom dia, quase boa tarde, né, Deus? Prazer em estar aqui. Não poderia deixar de vir atender ao seu pedido. Ótimo, não é? Perfeito, então. Bom, para começar nosso bate-papo de hoje, vou pedir para que minha amiga Jéssica solte o play sobre o que a gente chama de racismo estrutural e de como vem se desenvolvendo esse debate. Solte o play, Jéssica. O mundo vive ainda com muito peso traços fortes dos mais de 350 anos de escravidão. Países como o Brasil, que se estruturaram com a escravização dos negros trazidos à força da África, tem na sua história o sangue do povo negro que hoje compõe a maioria da população. Muito do que ocorre atualmente no país é fruto de um passado que não foi nem deve ser esquecido. Um relato fiel do que ocorreu naquele período serve também para a compreensão de uma realidade trágica que atinge negras e negros cotidianamente nos dias atuais. Mas como contar essa história tão nefasta para crianças ou para aqueles a quem a memória da verdade não foi lembrada? Eu vou perguntar e você tem que falar Eu nunca, eu já, eu nunca, eu já Eu nunca, eu já, eu nunca, eu já Te travarão na giratória? Eu nunca, eu já Sempre tem medo da polícia? Eu nunca, eu já Porque não arruma esse cabelo? Eu nunca, eu já E como faz para lavá-lo? Eu nunca, eu já Com as novas tecnologias, a arte, a criatividade e o entretenimento tem tomado conta das redes sociais. Milhões de pessoas acessam o conteúdo interativo, com exceção de fotos, memes, áudios e vídeos que expõem diversos temas. E como não poderia ser diferente, o espaço tem servido também para impulsionar reflexões e debates sobre o racismo e como ele se estabelece no mundo moderno. Wellington Macedo é mulher, negra, mãe de dois filhos, mora na periferia de Belém e se desdobra em mil para sobreviver. Além de ser jornalista, Wellington é atriz, educadora social e atua no movimento negro Quilombo Raça e Classe. Para ela, a arte é uma de suas armas contra o racismo e a sociedade que nele se estrutura. A nossa luta contra o racismo, ela não pode ser uma luta isolada, sem compreender que o racismo, enquanto ideologia e estrutura dessa sociedade capitalista que nós vivemos, que educa a nós, negras e negros, mas também educa os brancos, educa todos nós e está presente em todas as instituições. É base material dessa sociedade. Tem várias ferramentas para se combater o racismo, mas é necessário também combater a própria sociedade capitalista, porque o racismo é a estrutura dessa sociedade. Portanto, lutar contra o racismo é ou deveria estar associado diretamente a uma luta pela destruição do capitalismo. O Wellington conta como transforma sua arte em luta. Eu, enquanto artista, atriz e também apresentadora de um programa da Web Rádio sobre Cinema, eu entendo a arte como uma ferramenta fundamental, não só de entretenimento e diversão, mas também uma ferramenta educativa no combate ao racismo. Eu tenho um projeto, inclusive voltado para o público infantil juvenil, que é um projeto de teatro, como uma personagem, onde se discute a questão do azar dos gatos pretos, que é uma construção social de que os gatos pretos dão azar e que estão envolvidos com magia negra, que é uma outra construção social racista. Então, eu discuto isso com a criançada, com a molecada, a partir de uma personagem que eu criei, chamada Lulu, a gata preta. Então, eu defendo e uso a minha arte, o meu trabalho como atriz para discutir o racismo com as crianças, porque ninguém nasce racista. As pessoas tornam-se racistas. Há também quem coloque o humor na busca de uma maior reflexão sobre a condição de negros e negras colando papo sério na brincadeira. Tamiris Borsan é uma dessas pessoas. Em seu canal no Instagram, ela consegue, na forma, na linguagem e no conteúdo, ilustrar as condições do povo negro no Brasil. Quando eu falo de alguma coisa, é uma coisa muito séria, muito grave. Foi um pai de família que foi assassinado só porque estava com um guarda-chuva, que veio confundido com o fuzil, entendeu? É o que parece, é o que parece que é. Você não sabe como é que estava segurando, às vezes, a maneira que segura. Tu tem que te atentar que esse pessoal, às vezes, está totalmente perdido. Para Wellington, Tamiris e tantas outras mulheres negras, enfrentar a contradição entre a alegria de viver e a angústia de estar exposta ao racismo é mais um grande desafio. Uma tomada de consciência cada vez maior, principalmente por parte da juventude, vem reafirmando a cada dia que ser negro não é algo ruim. Que é possível ser um agente da cultura e que o espaço da arte e do entretenimento para discutir questões que dizem respeito a si próprios enquanto negros e negras é fundamental para a maior parte da sociedade que vive a violência e, ainda assim, cultiva a alegria. E, mais que tudo, seguir dizendo não à tentativa de matar a arte, o intelecto e a felicidade do sorriso e do abraço negro. O nome do Carmo, eu queria que você fizesse também, gostaria de ouvir o seu comentário a respeito do tema, a respeito da matéria, a respeito do seu ativismo na área. Fique bem à vontade, querido. Obrigado. Já é depois de meio-dia, né? Boa tarde, então, a todos e a todas, né? A gente prestou atenção bastante aí no videozinho, né? É, no vídeo-áudio. É, que passou aí. Veja bem, essa senhora, por nome Werita, ela é jornalista, ela é atriz, não é? Ela tem uma rádio web em que ela tem um canal para divulgar essas ações e até minimizar um pouco do impacto dessas questões sobre as crianças. Porque as crianças, elas não entendem, basicamente, esse processo. Elas só vão passar a entender quando elas estão numa sala de aula, por exemplo, que é negra, que aí tem outras raças misturadas, que sempre alguém diz que ela é feia, né? Que o cabelo dela é ruim, e por aí vai. Mas essa coisa do racismo é uma nódoa impregnada na cabeça das pessoas porque ela tem um processo histórico. Lembremos bastante de quando os negros foram subtraídos da África, trazidos em navios negreiros para o Brasil, né? Em porões amontoados, muitas vezes, muitas vezes não, sempre sem condições humanas de viver naquele porão de navio. E quando muitas pessoas passavam mal ou então morriam, eram acorrentados e jogados ao mar para descartar. E essas pessoas, elas foram arrancadas da África, deixando lá a sua cultura, a sua família, as suas raízes. E aqui, elas passaram a ter um processo de escravidão. Ou seja, elas tinham que trabalhar para receber migalhas. Então, é uma coisa histórica. As pessoas dizem, ah, mas não tem racismo. Sim, não tem racismo porque as pessoas camuflam. Muitas pessoas dizem que não são racistas, mas elas camuflam. Eu tenho, por exemplo, uma história, várias histórias de racismo comigo. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre peitei as coisas, né? Nunca baixei minha cabeça para ficar chorando no canto, deprimido, porque alguém disse que eu era isso, eu era aquilo ou aquilo outro. A gente tem que resolver as coisas da forma que elas se apresentam para a gente. Exatamente. Eu vou contar uma experiência, uma certa feita. Eu fui para um congresso nacional de meio ambiente em Londrina, no Paraná. E as pessoas diziam para mim, ó, cuidado com o Sul, porque o Sul é muito racista, não sei o que, tarará. Mas o Sul lhe discrimina até o limite geográfico, né? Aqui para cima, todos nós somos Paraíba, não é? Eles não sabem delimitar isso. E aí nós fomos para esse congresso de meio ambiente. O dia que o congresso acabou, não tinha voo naquele domingo para a gente retornar para os seus lugares. Sim. E ficamos três pessoas no hotel até ver se no outro dia apareceu um voo para a gente retornar. Eram duas pessoas de São Paulo e algumas aqui da Bahia. Então, nesse domingo, nós aproveitamos um tempo de folga e fomos dar uma volta em Londrina, no Paraná. Quando nós chegamos no Paraná, o nome é até bonito, poético, Chapman. Chapman. Lá em Londrina acontece um festival de cultura e arte que vários lugares da cidade têm atividades para esse acontecimento. Aí saímos, eu e as duas pessoas de São Paulo, passamos em um lugar que tinha um pagode, já estava terminando, era mais ou menos umas cinco horas. E tinham duas meninas negras que estavam saindo ao pagode com os vestidinhos de alça. E a gente se dirigiu a ela e disse, e aí como é o processo aqui, em Londrina? Como é que vocês vivem aqui? Como é o procedimento? Porque aqui é sul. Ela disse, a questão aqui é muito séria. Nós somos muito discriminados aqui. Se a gente bota um vestidinho de alça e sai na rua, a gente é taxada de vagabunda, de prostituta. Assim, nesses termos. Aí a gente conversou, tal, tudo bem, não tem movimento negro aqui em Londrina? Ah, não funciona muito não. Enfim, não resolvia. Aí nos dirigindo daquele local, fomos para um outro bar chamado Chaplin. Lá nós entramos nesse bar, sentamos a dona, até uma senhora loura, né, bonita, nos atendeu muito bem. E na hora que a gente estava, os três tomando o primeiro copo de cerveja, que tínhamos pedido o Tiragosto para a gente complementar, saem dois senhores, não sei de que lugar que eles saíram, e foram à nossa mesa e virou para mim e disse, Oi, se não fosse a raça de vocês, a gente não era rico. É. Aí a gente se espontou, porque do nada. Inusitado, né? Inusitado. A indagação. É. Aí ele tornou o voltado, aí ele já usou um termo pejorativo. É, se não fosse a laia de vocês, a gente não era rico. Aí eu falei, tá bom. Aí, ô senhora, por favor, tem um telefone aí? Aí ela disse, tenho. Eles disseram, não adianta, negão. Você vai ligar para a polícia, que não resolve não. Aí tá bom. Eu estou dosado com a carteira do Conselho Federal e Estadual de Meio Ambiente, né? Aí, quando eu saio do bar, tenho uma viatura. O comandante da viatura dava três cores. Chegava a brilhar. Sabe? Negão. Me aproximei dele de boa noite e tal. Contei a façanha. Imediatamente a viatura foi ligada. Ele se dirigiu ao bar. Chegou lá, pediu o táxi que aqueles senhores tinham... É, erros. É, para ir para outro local. Ela deu toda a informação e ligou para a central de táxi. Táxi tal, número tal. Está na rua Higienópolis, número tal. Aí, entra aqui. Entramos eu e mais os dois companheiros na viatura e fomos para este outro local. Chegamos lá. Os dois estavam sentados já no meio de um grupo. E aí, eu disse, esse senhor aqui. A polícia deu ordem de prisão a ele, imediatamente deu ordem de prisão a ele. E aí, quando ele estava sendo detido, o irmão levantou e disse, imagina, meu irmão está sendo levado por uma viatura só porque brincou com esse preto aí. Aí, imediatamente, a polícia pegou ele também e fomos para a delegacia. Nunca vi uma ação tão rápida igual aquela. Ao chegar na delegacia, eles começaram a me depreciar. Porque eles nunca tinham me visto, porque ele era um médico há 44 anos em Londrina. E eu estava mentindo e começou a me xingar na vista da delegada. A delegada perdeu a paciência, pediu ao pessoal que retirasse todas as roupas pertences deles e que deixasse eles dormirem ali por aquela noite. Tudo bem. Ficou lá, lavou o auto e eu voltei para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, e isso antes de chegar no hotel, tinha um radialista lanchando em um trailer. E ele então, disse, acompanhou. E no programa dele, de meia-noite, ele deu o furo de reportagem. Poxa. No outro dia, chegou no hotel, televisão, aquela coisa toda, e fez aquela matéria. E foi show. Você virou celebridade. Se os caras pensarem em brincar, eles brincaram com a pessoa errada. Com a pessoa errada. Está aí, entendendo? É isso aí. É isso aí, um fato da estrutura que nos impõe perante a sociedade. Agora, Educarmo, nós estamos vivendo uma situação, uma fase no Brasil, que existe correntes que defendem que não houve escravidão. Que os próprios africanos teriam entregue seus escravos aos brancos europeus. Ô, Linho, o dinheiro, ele seduz, né? Exatamente. Na África tem negros e tem brancos, mas aí chega aquele dinheiro lá para esses negros, né? Claro, aconteceu isso. Tinham pessoas lá, negras, que vendiam seus irmãos africanos. Há pessoas e há pessoas. Em toda a sociedade você é de convir que tem o bom caráter e o mal. Exatamente. Claro que aconteceu. Ó, aconteceu. A escravidão é um fato histórico. Houve escravidão na Roma Antiga, no Egito, na Grécia, na Babilônia, na China, na Índia, na própria África, onde ainda chegaram os europeus. O que, na minha condição, o que não pode é usar esse fato histórico como argumento racista, dizendo que os africanos foram os responsáveis pela própria escravidão. É, aí é complicado. Porque quando os caras chegaram aqui, chegavam aqui, qual era o tratamento que eram dados a ele? Não é? Eram os mais terríveis. Eu visitei Ouro Preto, fui lá numa senzala, eu, a minha, a minha condição de pessoa, aquilo não poderia acontecer. Aquilo ali não poderia acontecer. Um porão, úmido, com vários objetos de tortura, de pescoço, braços e pés, e após uma vala profunda, porque se as pessoas saíssem dali, cairiam naquela vala. Inclusive, tem a segunda ação, que dizem que é o dia mais longo da história do Brasil, que é um dia após a abolição, que os escravos foram jogados... Exatamente. Foram jogados. Foram jogados por quê? Assim, a leal, olha, ela tem dois artigozinhos. E assim, é o primeiro, está livre. Então, o outro é desde que revogue. Se você buscar isso, você pode até ver na íntegra o texto, a leal, olha. Entendeu? Que é uma suposta... foi uma utopia aquilo. Exatamente. Quer dizer, você dá liberdade a uma pessoa, mas ela fica condicionada a você para receber ligalhas. Os caras não ficaram com roça, não ficaram com casa, não ficaram com nada. Não tiveram direito algum. Pelo contrário, leis depois ainda conseguiam, digamos assim, piorar a situação, porque o escravo que era pego na rua e que não tivesse um trabalho, era preso. É, você vê que há quanto tempo teve perseguição... As escravos negros. É. Quanto tempo teve perseguição a capoeiristas, né? Exatamente. Que era taxado como vadio. Quanto tempo perseguiram as religiões de matriz africana, que hoje está muito acentuado isso também. Quer dizer, você não podia, você não podia estar praticando a sua religião, que a polícia ia, destruía o terreiro, acabava com tudo, batia. Hoje nós estamos vivendo basicamente essa situação atual em alguns lugares do Brasil. Incendiam casos de religião de matriz africana, batem nas pessoas, xingam. Quer dizer, aí vem a intolerância religiosa. Mas assim, nós estamos vivendo um processo, século XXI, nós estamos vivendo agora. Você viu agora o que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Que deu o levante a lives blackmail, né? Isso. Que é, vidas negras importam. Importam, vidas negras importam. Correto. Daí, morre aquele George Floyd. E não foi o primeiro negro nos Estados Unidos que mataram. Não. Logo em seguida, teve aquele caso do Rio de Janeiro, em que o policial ajoelhou nas costas de uma pessoa negra. Fazer um ato muito semelhante ao do George Floyd. É. Agora teve, recentemente, que os Estados Unidos, novamente, né, assassinaram o cara. O cara estava dentro do seu carro, que tinha bebido, ele não queria circular. Ele sentado dentro do carro, a polícia veio, tirou ele. Ele não estava apresentando risco nenhum ali. Aí, quando a polícia tira aquela pistola para... A pistola elétrica, né? É, elétrica. O choque elétrico. Ele não... Ele tomou aquela pistola para dar o choque no policial, porque ele achou que não deveria. O cara vai lá e mata o cara. Aquela cena, eu assisti essa cena e queria explicar uma coisa. Por que você assiste a cena e você fica, digamos assim, poxa, por que o cara simplesmente não se entrega ao policial? E eu explico. O George Floyd, ele se entregou ao policial. Se entregou. Foi algemado e morto asfixiado. Asfixiado. Então, é preciso, nesse momento, ter um pouco de empatia. O negro americano, naquela condição, ele sabe que vai morrer. Sabe. Se ele se entregar ali, se ele for algemado, ele vai morrer. Então, o cara entra em desespero. E por que os Estados Unidos têm histórico de segregação racial? Muito, muito forte. A gente sabe que aquela organização criminosa da Pocos Clã, né? Que sempre... Até hoje ainda tem resquício daquilo. Há poucos... Há um ano passado, houve uma manifestação. Um cara saiu com um carro atropelando. Matou, inclusive, uma pessoa. Entendeu? E era da Pocos Clã. É. Então, é... Essas coisas, a gente está vendo aí. E assim, no Brasil, logo após, a gente teve o Adriel, não sei se você acompanhou, um menino de 12 anos, que tem um canal para postar leituras e essas coisas todas, e alguém virou para ele. Eu até escrevi a frase que a pessoa mandou para ele, que ele foi muito sábio na resposta. Deixa eu ver aqui o que o cara disse para ele. Aliás, ele está aqui. Porco gordo, achava que preto era para estar cavando mina. Não lembro. Você foi criado para ser pobre e preto. Agora, você imagina uma criança de 12 anos, ouve um negócio desse, leu um negócio desse, o cara estudando, postando coisas bonitas. A Associação Brasileira de Letras, quando a Academia Brasileira de Letras, através do seu presidente, deixa eu ver o nome dele aqui, Marco Luquezzi, fez um pacote, uma caixa de livros e mandou para este menino em Salvador, para incentivar. Que coisa linda. Tivemos recente também o Vinícius, o menino do Cuscuz, em Pernambuco, que com essa pandemia, a mãe fazia Cuscuz, parece que estava parada, ele resolveu ajudar a mãe a fazer o Cuscuz, para vender, para ampliar a renda. E os comentários que chegaram para esse menino também, quer dizer, as pessoas estão loucas, elas acham que elas perderam o senso de que só a nossa cor da pele é negra, mas dentro de nós comem sangue vermelho. A gente sofre, a gente chora. Tem pulmão, tem coração, tem tudo. É tudo igual. É tudo igual, não existe isso. Você pode ter uma diferença no cabelo, que as pessoas chamam cabelo de preto de cabelo ruim. Cabelo não é ruim, cabelo de preto não é ruim. Cabelo de preto é duro, é pichain e crespo. Criou-se essa cultura de dizer que o cabelo daquela mina é ruim, não é. Ou ruim, que às vezes até me atrapalha com essa palavra. É muito triste. Fiz até uma música, né? Cabelo de pichain e crespo. É, a música do cabelo duro. Não, a música do pescado, você tem uma espécie com boneco. E não era, que não forneça nenhuma crítica. Na época até teve, algumas que não gostaram, não sei o que, mas assim, era um senso de mostrar que não tinha problema. Que não tinha, como diz assim, não tinha problema. Valmei, em Itavuna existe alguma política pública, municipal, desculpa, é redundância, né? Mas tem que ser assim, de combate ao racismo, até mesmo à inclusão social? Olha, Linho, eu sinceramente eu desconheço. Desconheço. Eu desconheço. Se existe, eu não estou acompanhando. Agora tem os conselhos, tem o Conselho de Políticas Públicas com a Igualdade Racial, em Itavuna, que é um conselho formado pela Associação Civil e Poder. Aí eu não sei como é que essa política pública está sendo tratada em termos de conselho. Bom, o racismo tem suas peculiaridades. O racismo de Itavuna é diferente do racismo de Videl, Salvador, Sul-Oeste, Sul do país? O nome racismo já arrepia, gente, né? Já arrepia. Então, racismo é racismo em qualquer lugar. Há até uma forma delicada de dizer que não é racista. Por exemplo, eu fiz administração na UESC e sou pós-graduado em gestão ambiental. Não gosto muito de estar falando essas coisas não, porque a gente, no dia a dia, vai vivenciando cada coisa que tem hora que você tem que dizer isso. Não tem hora. Então, eu estou um dia em um canto, chega uma pessoa e diz assim, você estudou? Eu falei, estudei. Ah, mas você fez o quê? Eu fiz administração na UESC. Aí, ah, mas lá no bairro ninguém sabe que você estudou. E você fez pós-graduação, terminou o segundo grau lá, meu filho. Eu disse para o cara, rapaz, olha, eu sinceramente não tenho nem mais uma resposta para dar para você, porque eu nunca vi nenhuma escola de curso médio que dá pós-graduação para ninguém. Tipo, não pós-graduação. Olha só, uma última pergunta aqui minha para o meu querido parceiro e uma pessoa que eu admiro muito, amigo, que é o Bob do Carmo. Obrigado. Estamos falando de racismo estrutural. A política pública baseada na produção cultural histórica dos negros seria uma forma de combate ao racismo? Exatamente. Você tem que ir com esse caminho que fazia as políticas públicas para a inclusão. 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 E a gente sabe que essa inclusão de políticas públicas que foram feitas no governo Lula foi muito interessante que deu essa possibilidade das pessoas galgarem mais um degrau. Você viu quantas escolas foram feitas, universidades e não sei o quê, e tinha conselho de tudo no país. De meio ambiente, de igualdade racial, de LGBT, de tudo. Quer dizer, porque as pessoas, elas são iguais. Elas são iguais. O que nos difere é justamente o econômico, não é? Porque muitas vezes a pessoa, ela é rica, é negra, ela, às vezes, nem aparece tanto porque ela tem acesso a diversas coisas. Você não vê ninguém discriminar Pelé. Mas mesmo assim, a gente percebe que mesmo sendo famoso, sendo de televisão... Passa por aperto. É, passa por aperto. Aí você vê aqui, exemplo, a Gaúria Maria, uma vez foi discriminada em um hotel, que não podia entrar. O próprio Gilberto Gil formou em Salvador e disse que não podia frequentar a festa de formatura dele no Baiano de Tênis. É brincadeira. A Maju, recentemente, quer dizer, mas eu acho que essas pessoas que manifestam essas situações, elas são doentes. Elas são doentes. Não é possível que alguém olhe para uma pessoa negra, ou que está no que chamar, e dizer qualquer coisa em relação à sua raça, à sua cor, ao seu sexo, à sua religião. Então, eu acho que o parâmetro para que a gente viva bem em comunidade, em sociedade, é o respeito. Valeu, gente. Tchau. Forte abraço. Obrigado. Um abraço.